Olá, tudo bem? Aqui é o Carlos Araújo e hoje eu trago um conteúdo para você sobre importação, para você se manter atualizado. Se você ainda não conhece, chegou aqui pela primeira vez, eu sou especialista em desburocratizar o comércio exterior para empresas e pessoas e falo sobre importação, exportação, despacho aduaneiro e logística. Eu mantenho um canal no YouTube, que é o youtube.com.com.br, em que lá eu publico inúmeros conteúdos sobre esses temas e se você ainda não está inscrito, fica aqui o convite para você se inscrever, ative a sineta, que toda semana tem conteúdo novo. O conteúdo de hoje que eu vou falar com você é sobre a vantagem ou desvantagem de se utilizar uma trade na importação. Essa é uma pergunta muito comum, muito recorrente em nosso site, nosso zap ou qualquer outro meio que a gente esteja é, devo utilizar uma trade para importar ou não? Qual o benefício que eu tenho com isso? É sobre isso que a gente vai tratar nesse material. Muito bem, antes da gente passar para essa vantagem ou desvantagem, deixa eu te explicar rapidamente quais são as diferenças de tipos de importação no Brasil. Basicamente existem três modalidades de importação no Brasil. importação direta, a importação por conta e ordem e a importação por encomenda. A importação direta é aquela em que você vai verticalizar o seu processo. Você vai ser o negociador lá fora, vai comprar, mas também vai promover a importação, vai cuidar dos procedimentos documentais, contábeis, operacionais. Para isso, você vai precisar do auxílio de alguns prestadores de serviço, sobretudo de um agente de carga e de um despachante aduaneiro. Então, a importação própria é que ninguém vai fazer para você, ninguém vai fazer em seu nome. Vai ser você mesmo é quem vai fazer, ou seja, vai ser verticalizado e vai contratar prestadores de serviço como um agente de carga e como um despachante aduaneiro. A operação por conta e ordem e a operação por encomenda já é, então, a utilização disso que chamamos de trade. Ou seja, é alguém que, sobre a sua contratação, ou seja, que você vai contratar, vai fazer a operação em nome dela vinculada a você. Existe uma legislação muito pacificada, muito completa, que é desde 2002 que trata desse assunto. A importação por conta e ordem e a importação por encomenda. Então, aqui eu diferencio quando é que você faz sozinho, quando é que você utiliza uma trade, ou seja, quando é que você contrata alguém para fazer. Bem, a partir de então, tem alguns critérios que a gente precisa utilizar. Quando é que você faz própria? Você faz uma operação, você mesmo conduzindo uma operação direta, sem intermediação de ninguém, quando a sua curva de aprendizado já está mais avançada, ou seja, você conhece todos os procedimentos, você sabe como comprar, como escolher fornecedor, como escolher cada um prestador de serviço. E, na verdade, o que você quer fazer é entregar para alguém, para esse alguém importar em seu nome, vinculado a você, e te entregar mediante um documento fiscal no Brasil, que é uma nota fiscal de transferência, de venda, de entrada, vai depender do modelo da operação. Então, você está escolhendo alguém para fazer ou você vai fazer direto. Se você quer fazer direto, significa que você sabe fazer tudo isso, que você tem todo o conjunto de informações na mão. E aqui, por que as empresas escolhem direto ou intermediário? Já respondendo a pergunta. Depende do core business dela, depende do que ela quer. Ela só quer vender e distribuir? Então, ela utiliza uma trade. Mas não, ela quer verticalizar o processo. Empresas que estão no começo de operação, verticalizam o processo por inteiro para evitar esse custo que a trade cobra. Então, depende de que momento que você está. Mas ambos os casos são legais. Ambos os casos, aqui é uma informação relevante, precisam ter radar e ser vinculado na Receita Federal através do portal único. Não adianta você não ter radar e achar que vai contratar uma trade para fazer isso e te vender no mercado interno. Isso é uma operação ilegal. A Receita Federal conhece muito bem isso. E, quando pega, tem apreensão de mercadoria e você está cometendo um crime tributário. Agora, qual é a diferença da operação por conta e ordem e da operação por encomenda? Ou seja, uma operação por trade. Na operação por conta e ordem, o recurso é seu. Na verdade, você é o adquirente. Você negociou lá fora. Você antecipa os recursos para essa trading e ela faz os pagamentos. Ou você também pode fazer. Mas, normalmente, de regra, via de regra, você passa o dinheiro para ela e ela faz. Depois, ela presta a conta. E o que ela te cobra? Um serviço por intermediar essa operação. Na operação por encomenda, é o contrário. Você encomenda ela e ela vai ao mercado, busca o fornecedor, usa recursos próprios para fazer o pagamento e te entrega este produto aqui a um preço fixo, livremente negociado. Em ambos os casos, tanto conta e ordem como encomenda, você precisa ter um contrato de prestação de serviço e esse contrato é vinculado na Receita Federal. A instrução normativa que trata disso diz claramente quais são as exigências, as obrigações que você deve fazer. Então, respondendo a pergunta inicial, quando é que eu vou utilizar uma ou outra? Depende do seu foco. Você quer trazer para dentro de casa e verticalizar todo esse processo? Vai ter uma curva de aprendizado maior, talvez possa ter um custo maior, porque você tem que gerenciar isso também. Mas, só você sabe da sua operação, só você faz. Se você acha que não, que o seu negócio é vender e distribuir, vai entregar isso para uma empresa especializada. O que as trades são? São empresas especializadas e dentro da legislação de regência, dentro da legislação que cuida dessa operação, vai fazer isso para você. Quando escolher conta e ordem ou quando escolher encomenda, se você tem um recurso para bancar, você faz a operação por conta e ordem. Se você precisa que alguém te financie, você faz a operação por encomenda. Uma pergunta, já respondi aqui no curso desse conteúdo, mas vale a pena dizer, é uma operação legal? 100% legal. Agora você tem que seguir a norma. Tem umas regras lá que precisam ser feitas e que você precisa estar atento. Qualquer deslize pode gerar um problema grande de até apreensão da mercadoria. E por último, a operação com uma trade, por conta e ordem ou encomenda, muitas vezes fica atrelado a um benefício fiscal. Ou seja, essas empresas têm benefícios e vão me repassar esse benefício. Isso não é 100% verdade. Por quê? Porque existem operações por conta e ordem ou encomenda fora desses estados que oferecem benefícios, como Alagoas, Rondônia, Santa Catarina e Espírito Santo. É normal que esses estados concentrem todas as operações de trade com benefício, mas não são exclusivos. Com isso, espero que você, a partir de agora, saiba e possa ter elementos que decida quando vai usar um, quando vai usar o outro. Ok? Era isso que eu tinha para te dizer nesse conteúdo. Espero que você tenha gostado. Espero que eu possa ter te ajudado nesses poucos minutos. E se ficou alguma dúvida, acesse www.comexblog.com.br e lá tem um meio de contato. Pode ser por e-mail, pode ser por zap. Você escolhe. Aqui no Comex Blog, somos especialistas em desburocratizar o comércio exterior para empresas e pessoas. Temos treinamentos, temos consultoria, temos cursos. E se você realmente está interessado em acompanhar o que acontece tanto na importação quanto na exportação, eu te convido a me seguir em todas essas redes sociais que estamos e também no site www.comexblog.com.br Um forte abraço e até um outro conteúdo. Até mais!